Michael Douglas apresenta 20 Anos de Corcunda de Notre Dame 2, O Segredo do Sino Olá amigos do Youtube, aqui é o Michael Douglas Bem-vindos a mais um aniversário de filmes Desta vez, o filme que eu vou mostrar pra vocês hoje é mais um filme da Disney Que no caso é uma continuação No ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre o primeiro filme desse clássico que eu vou falar Na qual esse ano, sua continuação faz aniversário Querem saber qual é? O Corcunda de Notre Dame 2, O Segredo do Sino Isso mesmo, caríssimos inscritos Nesse ano, essa continuação da Disney está completando 20 anos Isso mesmo, faz 20 anos que a Disney lançou o filme que dá continuidade à história de Quasimodo O Cineiro da Catedral de Notre Dame A história dessa continuação se passa 6 anos depois do filme original E se passa perto do Dia dos Namorados Onde os franceses do século XVI Faziam uma tradição no Dia dos Namorados Chamada Le Jour d'Amour A Jornada do Amor Um festival para os casais da época E quando chegava o Dia dos Namorados Ao som das badaladas de um sino especial Chamado La Fidele Que significa O Que É Fiel Vários casais vão para a frente da Catedral de Notre Dame Declarar o seu amor para toda Paris ouvir Por essa razão O Quasimodo, Cineiro de Notre Dame Ele queria esse festival Porque ele precisava de alguém para amá-lo Apesar dele ter se apaixonado pela Cigana Esmeralda No primeiro filme Que ficou com o Capitão Febo E nesse filme os dois tiveram um filho chamado Zephyr Só que aí, nesse mesmo festival Le Jour do Amor Um circo aparece na cidade Cujo dono, chamado Sarush Que é o vilão desse filme É investigado por vários furtos e roubos Por onde ele é passada Nessa passagem por Paris Ele quer descobrir o segredo do sino La Fidele Que por dentro é dourado e cheio de diamantes e cristais Rubis, esmeraldas, safiras Um monte de cristais E Quasimodo se apaixona pela assistente de palco do Sarush Chamada Madeleine Que também teve um passado parecido com o do Quasimodo Os dois, durante o filme, se relacionam e cada um descobre o seu mundo No caso da Madeleine Ela quer deixar de ser assistente de palco E realiza o sonho de ser uma equilibrista de circo E andar na corda bamba Então, o Quasimodo embarca numa grande jornada Para salvar o filho da Esmeralda e do Capitão Febo Que tenta deter o Sarush De roubar o sino La Fidele da Catedral de Notre Dame E no final disso tudo Madeleine e Quasimodo ficam juntos Essa continuação foi dirigida por Bradley Raymond Produzida por Chris Henderson Hiroshi Saotomi e Stephen Swafford E roteirizado por Flip Cobbler e Cindy Marcus E com música de Carl Johnson E esse filme foi lançado diretamente em VHS e DVD pela Disney Nos Estados Unidos No dia 19 de março de 2002 E no Brasil, provavelmente durante o segundo trimestre de 2002 Entre abril e junho E é por isso que essa continuação está fazendo 20 anos nesse ano Agora, esse filme, essa continuação Seria lançada em agosto de 2001 Mas a Disney adiou para março de 2002 Para ser lançado junto com o primeiro lançamento em DVD do primeiro filme De 1996 E esse filme também é muito bom Mas não agradou certos fãs Pelo fato da animação do filme ser um pouco inferior Ao filme original Por ser uma animação para um filme de TV Ou seja, um filme que seria lançado diretamente para a TV E para a mídia doméstica Mas mesmo assim, eu gosto muito desse filme Por causa das canções E da animação E como eu falei Essa continuação foi lançada 6 anos depois Do filme original E agora Vamos falar sobre os dubladores Dessa continuação em português Novamente Grande parte do elenco de dublagem Do filme original Retorna nessa continuação O Quasimodo Foi novamente dublado pelo Marcelo Coutinho Que também foi o diretor musical das dublagens dos dois filmes A Madeleine Personagem nova Que é assistente de palco do circo Foi dublada pela Silvia Salusti Ela interpretou em português Uma personagem que é dublada em inglês Pela atriz e cantora Jennifer Love Hewitt Que ficou conhecida pelos seus filmes Eu sei o que vocês fizeram no verão passado O Capitão Febo Foi dublado pelo saudoso Dário de Castro Novamente E a Cigana Esmeralda Novamente Pela Mônica Rossi O Bobo da Corte E Mestre de Cerimônias Dos Eventos de Paris Clopin Foi dublado pelo Cláudio Galvão Outra vez Zephyr Fio de Esmeralda E Capitão Febo Foi dublado pelo Bernardo Coutinho O Mágico Sarush Dono do circo E vilão do filme Foi dublado pelo Élcio Romar E as Gárgulas Renato Rabelo Dublou o Vitor Mauro Ramos Dublou o Hugo E a Gárgula Laverne Foi dublada pela Nelly Amaral Nos Diálogos E nas Canções Pela Geisa Vidal Uma coisa que eu esqueci de contar No primeiro filme É que as Gárgulas Vitor e Hugo São uma homenagem ao autor Vitor Hugo O escritor da história original de O Corcunda de Notre Dame Que foi o livro Notre Dame de Paris Participaram desse filme também outros dubladores como Caio Cesar Lina Mendes Felipe Grinan Renato Rosenberg Anderson Coutinho Valdir Santana Orlando Drummond E outros Agora as canções desse filme Foram compostas 5 canções para essa continuação 4 delas fizeram parte da tria sonora principal do filme E foram interpretadas pelos personagens Que foram as canções Le Jour d'Amour Que é o tema principal do festival que aconteceu durante o filme Milagre Trivial Que é o tema do Quasimodo Nessa continuação Contigo Estou Que é a música de Quasimodo com Zephyr E Lá 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 Dentro o Amor Que é a música dos Gárgulas E dos Casais Aldeões de Paris Agora nos créditos finais desse filme É tocada uma música escrita e cantada pela Jennifer Love Hewitt Voz da Madeleine em inglês Porque durante o filme a Madeleine não canta Então a Jennifer decidiu fazer uma canção romântica para os créditos finais do filme Como se fosse a Madeleine cantando Que foi a canção I'm Gonna Love You E no coral das canções desse filme Estiveram os cantores Aline Cabral Deco Fiore Doriana Mendes Eduardo Amir Fernanda Capelli Kika Tristão Márcia Coutinho Maurício Luz Nádia D'Altro Ronaldo Vitório Simô E Chico Pulpo A dublagem desse filme Foi dirigida pela Marlene Costa E como eu falei a vocês A direção musical desse filme Foi feita pelo Marcelo Coutinho E foi gravada nos estúdios da Double Sound No Rio de Janeiro Nesse ano A continuação de O Corcunda de Notre Dame Completa 20 anos E vale a pena vocês reverem uma história tão boa quanto essa Mesmo sendo uma divisora de opiniões 20 anos depois E esse foi mais um aniversário de filmes pessoal Obrigado a todos por terem assistido E eu espero que tenham gostado Para verem mais vídeos Curtam, inscrevam-se E ativem as notificações Muito obrigado a todos E a gente se vê no próximo vídeo E aí